Seja educado Só falou pra você se divertir Nossa O cara nem mal abriu pixel do HS Nossa Que isso Tu corre, Matt, pra pegar as armas? Não Quer que eu te tire da cola, Matt, pra não te distrair? Não, a sua era Esse mapa aqui, tem que não guiar dele não Nossa Tô meio lagadinho ainda Nem senti o tiro O primeiro Tchau 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 Se você quiser quitar o segundo round, fica à vontade. Pega um mapa que tu é bom, né? É, cara, eu só jogo em Arena X1, cara. Eu não jogo outro mapa, não. É, o próximo você escolher em Arena, né? Eu vou escolher, não. Eu prefiro ser o melhor do mapa que eu gosto do que... Olha isso aqui, velho. O cara sabe todas as pixels, eu não sei, velho. Onde o... o Ary quitou o segundo round contra o Castle. Ah, é, eu ouvi isso. Aqui embaixo. Eu vou nem tentar lidar o Magno contra esse cara, velho. O Magno dele é muito bom. Ah, esse cara sabe que eu tava aqui, velho. Não é possível. Oi, você... E vai ser... Tem um... O 2's right versus quals Parece 1.000 O que é isso? Eu saí aqui, né? Eu droguei, mano Vou botar aqui O que eu vou fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que seria o Prox? Prox? Os objetos. Estão bugados ou não? Não sei, eu não uso muito. Tchau, tchau. 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 Eu tô olhando aqui Não sei porquê, é a primeira vez que o pessoal me fala uma coisa dessa Em anos que a gente joga Anos, né? Pelo menos um ano que a gente joga nesse servidor Ele nunca me falou pra reiniciar o servidor Porque os próprios estavam fugados Nossa senhora Que chato, velho Ah, vou jogar a horda aqui Pronto Quase acertou ele Quase, quase acertou Eu tenho que aprender a gostar desse mapa Eu acho esse mapa legal Só que eu não sei jogar Vem cá, vem Vai ficar igual o retardado aqui te esperando Não sei se Se jogando com Um Granadinho O Nossa senhora Cara Aquela festinha Que isso Essa eu Puta que pariu Essa eu gravei na verdade Nossa eu também, eu tava bem na câmera dele Só na orbe mesmo Que lazarenta Cara Ai cara, que maluco chato Cara, não podia ter sido lockdown de novo Ele escolheu O cara é rato do mapa O cara é rato do mapa Não 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 para a orbe mesmo Graças a Deus Vai ai arena Graças a Deus Vai ai arena Pode ir Estão Estão